Agradecendo aos variadores, eu sempre digo, nas minhas entrevistas, que independente de qualquer coisa, a Câmara de Variadores é sempre uma aliada da nossa gestão. Eu e o Géu sabemos da importância que os variadores têm para um governo dar certo, independente de qualquer lado que esteja, todos os variadores participam do governo da cidade, de cada um de um seu modo, e na Câmara a gente faz questão de colocar em todos os nossos eventos, como apoiadores de todos os nossos eventos. Então, parabéns a todos os variadores aqui, o cantinho do variador do Águia, o cantinho do Águia, o cantinho do Águia, o cantinho do Águia, e dizer mais uma vez sobre o Águia, que quando começou esse evento, esse jogo do Águia, o Flavinho, eu acho que não é um jogo legal ainda, e hoje, você vê o Águia, que mercado fica realmente, que está vendo o show, voando em quadra, e é isso que fez a gente, eu e o Géu, dar continuidade, a um evento como esse, lógico, que dá na nossa cara, aumentando o evento e proporcionando sair das fronteiras do nosso cidadão. Então, agradeço a todos os envolvidos, a toda a nossa equipe de apoio também por trás, ao governo da Recursão, à Câmara de Ganhadores, e em especial aqui aos atletas de Guararema, que incentivaram pelo legado do nosso grande campeão mundial, o Ando Suága, e estão dando continuidade a esse esporte maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí